Música Está no ar o Redação TV desta quinta-feira que começa falando de bem-estar. A gente sabe que a atividade física é essencial para a nossa saúde. Mas e no caso de quem foi infectado pelo coronavírus? Quando é o momento certo de voltar aos exercícios? Na reportagem da Lívia Guilhermano, você vai saber os cuidados necessários para que o retorno seja mais seguro. O Renato já retomou o treino funcional, mas não foi fácil. Ele pegou o coronavírus e teve vários sintomas. Agora está se recuperando, um dia de cada vez. Fiquei afastado as duas semanas necessárias para a recuperação. O retorno foi uma coisa bem dolorosa, difícil. A parte cardiorrespiratória foi bem afetada. O retorno foi bem gradativo. Ainda estou numa volta. Não estou no meu 100% ainda, mas já me sinto muito melhor. E tenho melhorado positivamente todos os dias. A prática da atividade física é recomendada somente duas semanas após acabarem os sintomas. E, mesmo assim, requer cuidados. A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançaram um documento com orientações. É recomendado às pessoas que tiveram Covid-19 uma avaliação cardiológica antes do retorno aos exercícios. Mesmo pacientes que tenham passado por um momento leve, com poucos sintomas, existe um número relevante de pacientes que faz algum grau de lesão cardíaca. Muitos com uma lesão silenciosa, mas uma grande parte dos pacientes acaba tendo também algum sintoma relacionado, principalmente na fase inflamatória da doença, que é após os primeiros dias de infecção. Então, o objetivo do exame é experimentar esses pacientes, colocá-los sobre teste quando tiver indicação. Tem alguns, inclusive, que a gente vai dizer, olha, nem vamos fazer o teste. Não é o momento de voltar a fazer o exercício. Para aqueles que apresentaram quadro mais grave, exames complementares podem ser solicitados. O risco maior é de que a pessoa tenha uma arritmia maligna, caso não passe por avaliação prévia. Mas, tomando os cuidados, a atividade física é mais do que recomendada. Para os pacientes que não se encontram em uma linha de risco, depois que passaram pela avaliação no pós-infecção, sim, eles têm total indicação. Na verdade, a população inteira, eu e tu, Lívia, temos indicação de fazer atividade física aeróbica, pelo menos 150 minutos por semana. E ela não precisa ser intensa, mas ela tem que manter os níveis de frequência cardíaca mais elevados neste período, que é a resposta que a gente quer para um bom condicionamento aeróbico. E o Renato, que é professor de educação física, lembra que é importante ir com calma. As pessoas que pegaram e que pretendem voltar a treinar, elas precisam e devem dar uma diminuída na intensidade. Tanto em carga, tanto em vezes de treino na semana e intensidade dos treinos. Então, o pessoal precisa colocar o pé no freio, pensar na constância, não na intensidade. A gente não vai resolver o que aconteceu com o nosso corpo de uma hora para a outra. A gente precisa manter ele forte e ativo para preparar para as coisas que vêm daqui para frente. E agora vamos atualizar os números do coronavírus com dados da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul chegou a 394.816 casos confirmados de Covid-19. Já os óbitos relacionados à doença subiram para 7.944. Foram 82 apenas nas últimas 24 horas, período em que também foram notificados mais de 6.300 novos casos. Quase 20 mil pessoas fazem acompanhamento porque seguem com o vírus ativo. Outras 367 mil estão recuperadas. A taxa de ocupação de leitos de UTI caiu hoje para 82,1%. O coronavírus está avançando rapidamente aqui no Rio Grande do Sul e em nenhum momento da pandemia morreu tanta gente no interior gaúcho quanto na semana passada. É o que aponta o jornalista e especialista em dados, Marcelo Soares, que acompanha e traduz em gráficos os números da Covid. As descobertas recentes desse trabalho, ele vai comentar para a gente agora em entrevista ao vivo. Marcelo, essa sua análise mostra claramente que os números de agora estão realmente maiores do que o pico que a gente teve no inverno aqui no Rio Grande do Sul, né? Boa noite. Boa noite, Dalva. É isso mesmo. Essa nova fase está muito mais forte em algumas regiões especialmente. Na região noroeste ali, onde tem Erechim, perto da divisa com Santa Catarina, especialmente chegou ao dobro da média de casos que se viu lá em julho, de casos semanais, né, no caso. E é bastante preocupante. Ali é uma região ali que, em Santa Catarina também, ali do outro lado da divisa, também concentrou muito os casos, porque é a região dos frigoríficos, etc. Então, ficam as pessoas ali confinadas trabalhando num lugar refrigerado e um espirra e o outro sente, né? E é bastante preocupante. É correto afirmar que o coronavírus ganhou força principalmente no interior, mais do que proporcionalmente, ao menos na capital? A gente consegue verificar nos números que no interior o crescimento nessas últimas semanas está maior. Quais são os fatores que levam isso é que são um outro problema. Pode ser porque tem menos estrutura de saúde? Pode ser. Pode ser porque tem mais gente trabalhando em frigorífico, por exemplo, como é o caso lá da divisa com Santa Catarina, etc. Também pode ser. Isso cabe muito à Secretaria de Saúde identificar quais são esses fatores para a gente em cima, né? Pela tua análise dos dados recentes, você faz uma análise semanal, normalmente, né? Tem, inclusive, um site onde publica todos esses resultados. Quais são as regiões hoje que mais preocupam no Rio Grande do Sul? Posso mostrar o gráfico? Deve. Tem, eu prefiro ver aqui para vocês os mapinhas com os gráficos ali, que é sempre um... Sempre ajuda a enxergar melhor a situação. A região que está mais grave é a região noroeste, né? Aqui está semana a semana. A semana 50 é a semana que encerrou no último domingo. E ela está com o dobro da média de casos que a gente viu lá em julho, nessa mesma região. Ali onde tem Irechim, onde tem o Felipe Festival, etc. Alisson, eu ia perguntar, pode continuar, mas eu ia perguntar também sobre a região sul, a região sul-sudeste, porque é onde tem bandeira preta no momento, isso se traduz nos números. Vamos a ela, então. Essa aqui é a região sudeste, né? No caso, a gente está tratando com as mesorregiões. São regiões que agregam vários municípios. Então, aqui nessa região, especialmente, está com uma vez e meia a média de julho de casos, de mortes por semana. 37 mortes. Tanto na semana retrasada, quanto na semana passada. E isso é maior do que o pico anterior. Ali é uma região bastante... É a região mais pobre do Rio Grande do Sul, né? Se não me falha a memória das minhas aulas de geografia lá do século passado. Mas é a região mais pobre do Rio Grande do Sul, né? O que mais que chama a atenção nesses números semanais, Marcelo? Nós temos aqui o sudoeste também, ali na fronteira. Ali todas as cidades que estão na letra do canto alegretense estão ali. A soma de todas as mortes da semana passada foi maior do que todas as mortes de julho inteiro. O que é julho e inverno, que é quando as pessoas têm mais gripe, vão mais ao hospital. E na semana passada, nessa região, teve mais mortes do que no mês inteiro de julho. Os números mostrando claramente uma tendência de alta. O recado que eles dão é que a gente precisa se cuidar nesse fim de ano, Marcelo. Apesar das festas, todo mundo precisa prestar atenção, distanciamento social, não aglomerar. De que maneira a gente pode traduzir os números para um recado para a população aí fazer um alerta? Não podemos bobear, não podemos bobear, porque a gente vai sentir saudade dos nossos amigos, dos nossos parentes. Eu, dessa vez, é a primeira vez em 20 anos que eu estou aqui em São Paulo que eu não vou visitar a família no final do ano. Mas temos que cuidar dos nossos velhinhos, temos que cuidar dos nossos parentes, dos nossos primos, dos nossos irmãos, etc. Tá certo, Marcelo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Redação TVE, comentando os dados da Covid. Ótimo fim de ano e boa noite. Boa noite, Dal, até mais. Até a próxima. E agora a gente fala do vestibular da URGS de 2021, porque ele vai ser realizado em menos dias. E as provas terão menor número de questões. As alterações foram aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. A principal mudança diz respeito ao número de dias do exame, que será reduzido de 4 para 2. Redução também no número de questões objetivas vai cair de 25 para 15 em cada data. O tempo máximo de realização das provas será de 5 horas e 30 minutos. Os locais dos testes deverão ter ocupação máxima de 50% da capacidade original. Estas medidas serão válidas apenas para a edição do próximo ano e ocorrem por causa das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus. A gente frisou da necessidade das pessoas que fizerem essa prova poderem fazer ela perto dos seus locais de moradia, para também não ter esse risco menor de contágio. E essas medidas para garantir uma diminuição do contágio vão ter que ser tomadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na URGS, que tem essa tarefa de garantir essa segurança sanitária, distribuição de EPIs, etc. E das autoridades governamentais, em âmbito municipal, estadual, nacional. Então elas vão ter que garantir as condições para que a gente possa ter uma data onde seja minimamente seguro, sanitariamente, que essa prova seja realizada. E o Ministério Público denunciou hoje seis pessoas pela morte de um cliente nas dependências do Carrefour. João Alberto Freitas, de 40 anos, foi espancado por seguranças do hipermercado no dia 19 de novembro. O promotor André Martinez denunciou os envolvidos por homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele definiu que o crime teve dolo eventual, quando os autores assumem o risco de matar a partir de suas ações. O promotor afirmou ainda que o assassinato ocorreu devido à fragilidade socioeconômica da vítima e ao racismo estrutural existente na sociedade. O Ministério Público também se manifestou favoravelmente à prisão dos três denunciados que respondem em liberdade. Ainda falta a decisão da Justiça sobre a prisão ou não. Outros três inquéritos tramitam no MP sobre o crime. Um investiga as políticas de direitos humanos do Grupo Carrefour. O segundo busca a indenização por dano moral. E outro, a fiscalização de empresas de segurança pela Brigada Militar. E chegou a hora de saber do tempo. A instabilidade vai predominar no Estado nesta sexta-feira. Confira a previsão no mapa. O dia vai ser quente e abafado. Na maior parte do território gaúcho, a chuva deve chegar à tarde. Mas algumas áreas vão ter tempo firme, com sol e poucas nuvens. São as fronteiras com Uruguai e Argentina, além da região central. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Os termômetros vão dos 20 aos 34 em Santa Maria. E no município de Canela, variação entre 16 e 31 graus. Agora um rápido intervalo. Na volta, vamos trazer as informações da cultura. E saber os detalhes do programa Quilombo, que estreia hoje à noite na rádio FM Cultura. Nós já voltamos. Este ano de pandemia está sendo marcado pela atividade cultural adaptada à internet. Hoje falamos de mais um evento que vai acontecer nas redes. O livro Gesto Flamengo será lançado amanhã de forma virtual. Confere na reportagem. O sapateado, o floreio com as mãos. A indumentária, feito de sensibilidade e também de força. Os cantos tristes e alegres. Os elementos do baile, a expressividade tão próprias dessa arte, são um conjunto que arrebata pelo gesto. O gesto flamenco. Essa é a expressão que a pesquisadora e artista Daniela Zil utiliza para nomear seu estudo de mestrado, agora um livro. E esse manuscrito deu a origem, então, a esse livro, chamado Gesto Flamenco, onde eu falo um pouco mais dos meandros dessa linguagem artística amada e reconhecida no mundo inteiro. Gesto Flamenco traz a trajetória da Companhia del Puerto, em que Daniela atua, e uma análise do espetáculo Las Quatro Esquinas, em cartaz de 2012 a 2015. É por meio desse espetáculo que constrói sua investigação sobre o gesto. Existe a primeira parte, que é um resgate memorial da história da Del Puerto, um coletivo com mais de 20 anos de vida e de atividades ininterruptas aqui em Porto Alegre. A segunda parte fala um pouco da política, da paixão, da cultura envolvida com a linguagem flamenca. E a terceira parte, então, fala sobre a pesquisa especificamente relacionada ao gesto flamenco. O gesto flamenco não reside somente na plasticidade de movimentos do corpo movente. Ele está absolutamente relacionado ao exercício de escuta musical e do produzir música com o próprio corpo a partir dessa escuta. Outros trechos do livro serão lidos na live de lançamento amanhã, às 5 horas da tarde, no canal da Funarte no YouTube. É só clicar. A presença virtual de todos nesse dia, 18 às 17 horas, no lançamento do livro Gesto Flamenco, comigo, será fundamental, será de grande importância. Eu espero por vocês. Um grande beijo. E estreia nesta quinta, na rádio FM Cultura, 107.7, o programa Quilombo, que vai divulgar e discutir temas relacionados às culturas de matriz africana. Tudo isso ao lado de muita música negra, afro-brasileira e afro-gaúcha. A apresentação é do nosso colega, Alain Barcelos, com quem a gente conversa agora, ao vivo. Alain, de que maneira vai se valorizar a cultura de matriz africana nesse programa de música? Qual é a ideia? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, telespectadores aí da TVE, e também ouvintes da FM Cultura, né? Estão prestigiando a TVE. É um enorme prazer que a gente tenha a possibilidade, então, de dar início a esse projeto, que estamos há algum tempo já criando. É importante dizer que esse projeto vem muito com o apoio da direção, da rádio, na figura do Kleber Gravalska. Ao longo deste ano, nós temos feito algumas ações na rádio, visando a temática negra. Então, nós fizemos ali um primeiro samba em contexto, que foi o primeiro projeto, lá no período de carnaval, em que nós falamos exatamente de contextualizando as letras de samba, de grandes sambas e redes na história, de como foram criadas, qual época foram criadas, o que estava acontecendo naquele momento, então, dando aquele histórico que é interessante. Depois, nós fizemos também uma outra campanha, que foi feito uma outra campanha, que é FM Cultura contra o Racismo, em que muitas pessoas engajadas com a temática negra deram seus depoimentos, falando o quanto é importante nós lutarmos contra essa chaga aí que existe na sociedade. E agora, temos essa felicidade, então, de iniciar com esse projeto, que é o programa Quilombo, a FM Cultura, vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove da noite. A ideia é prestigiar os artistas da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país, mas fundamentalmente do nosso estado. que tem muita coisa interessante, tem muitos artistas, da música, da literatura, do cinema, do teatro, tem muita coisa boa de acontecer, muitos nomes, né? Então, ainda sobre isso. E com ênfase... Eu ia ficar com ênfase na produção gaúcha, né? Com ênfase na produção gaúcha, exatamente, exatamente. E você que acompanha... A gente está com um delay aqui, a entrevista à distância tem disso também, né, Elan? Mas eu aproveito para contar para vocês que acompanham um pouquinho da programação da TVE, vocês devem estar reconhecendo essa voz, é uma das vozes mais conhecidas das nossas chamadas, que está ganhando um rosto agora, normalmente fica mais na rádio nela. Mas continua, então, o que você estava contando um pouquinho do programa. E tem também, eu sei que vai ter muita história, inclusive história de lugares públicos, vocês vão contar um pouco dos lugares públicos que têm a ver com a cultura africana. Como eu vinha dizendo, são programas temáticos, em cada programa, pelo menos duas personalidades que vão ser prestigiadas, homenageadas, né? Hoje, no programa de estreia, vamos homenagear, fazer uma homenagem muito boa, muito positiva para o Bebeu, né? Este grande músico que nós tivemos aqui em Porto Alegre, que ajudou com a história de muitos outros artistas, muitos outros músicos. E a segunda homenagem, eu não vou me referir, não vou falar, mas fica lá para quem escutar o programa, vai poder acompanhar e conhecer um pouco mais. Mas é isso, em cada programa vão ser pelo menos dois homenageados, né? Um na música, durante o programa, a programação, e ao final uma outra personalidade. Uma surpresa para quem for acompanhar ao vivo, então, um programa importante, um programa que não tem muito, nessa linha tem poucos ou quase nada parecido aqui no Rio Grande do Sul. Importante a gente ter esse espaço na Rádio Pública dos Gaúchos, né? Faz o convite, então, Alain, hoje à noite, às nove. Exatamente, só para finalizar, então, essa história. Dizer que este é um projeto, então, que eu estou apresentando, mas que também tem a produção da Clarissa Lima, nossa outra colega aí da TVN, né? Maravilhosa Clarissa. O Eduardo Silveira, que já trabalhou conosco, em outro momento, na Rádio Cultura. A Fernanda Grabowska, o Lisandro Paim e também o Matheus Mapa, que, inclusive, está ajudando nesse primeiro programa aí. Ele foi um dos entrevistadores, inclusive, nesse primeiro programa. Hoje, vai ao ar, então, na FM Cultura, a partir de hoje, que em todas as duas-feiras, às nove da noite, estejam convidados para prestigiar aí a programação da Rádio. Grande time! Obrigada, Alain. Sucesso com o programa novo e boa noite! Boa noite, Dalvo. E sejam todos convidados. É isso aí. 85 anos de idade, sendo 65, dedicados às artes visuais. Zorávia Betiol está de aniversário neste mês de dezembro e, para comemorar, ela realiza uma nova exposição em Porto Alegre. Na Mostra Ícones, Zorávia Betiol faz uma homenagem a personalidades ligadas às artes, como a cantora Mercedes Sosa e a dançarina Tamara Tomanova. Também há figuras ficcionais, como a Medusa e a Alice de Lewis Carroll, além de personagens históricos e ligados à ciência. São 15 pinturas em acrílico sobre madeira, com um busto de cada personagem na parte superior e, na inferior, elementos relacionados à vida e à obra de cada um deles. É interessante que figuras que eu abordo nessa série, eu já trabalhei algumas vezes, como a Emanjá, que eu já fiz um mural sobre a Emanjá em cimento gravado, uma série de estilogravuras. Depois, também, eu realizei outras figuras que eu gosto muito, da Penélope e Ulisses. Eu fiz uma instalação, que foi apresentada no Sesc, em São Paulo. A exposição está aberta até 30 de janeiro, na Galeria Zorávia Betiol, onde também é possível conferir outras séries da artista. O horário de visitação é das 10 da manhã às 6 da tarde, de segunda à sexta-feira. As obras da Mostra Ícones foram produzidas durante a pandemia. Esse confinamento parece que acirrou a necessidade de ter arte muito próxima, quer seja música, cinema, vídeo, literatura e artes visuais. E até também os artistas agora estão vendendo mais, porque as pessoas precisam enriquecer com beleza o seu ambiente, e a obra de arte traz isso e provoca reflexão e dá também muito de esperança para que se vença essa situação dramática que estamos vivendo. Fica o nosso parabéns, Azorávia, pelo aniversário e pelo trabalho. E logo mais às 8 da noite, o Centro Histórico e Cultural da Santa Casa encerra sua temporada 2020 com a apresentação do espetáculo CHC Conecta. Vão estar reunidos grandes nomes da cultura gaúcha, entre eles Zé Vítor Castiel, Luciano Leões, Débora Finocchiaro e Andréia Cavalheiro. A gente encerra o nosso programa com o grupo Carmen e os Violões, uma das atrações desta noite. Fique agora com o Repórter Brasil. E não esqueça de se cuidar, usando máscara, lavando as mãos e mantendo o distanciamento social. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.